A freguesia de São Pedro de Sarracenos viu-se novamente envolvida num aroma irresistível que até traz as lágrimas aos olhos. A Feira das Cebolas levou a que vários visitantes de todas as idades rumassem até esta aldeia brigantina. Esta é uma das mais reconhecidas feiras rurais do Conselho de Bragança e permite, além de dinamizar a aldeia, escoar produtos tradicionais e da região. Torna-se também um motivo de encontro e até reencontro de habitantes de São Pedro de Sarracenos e das diferentes localidades vizinhas. Ainda só está a começar, mas em termos de quantidade de cebola, não vai faltar. Este tipo de feira se realiza nas aldeias. São Pedro foi pioneiro. O foco desta foi a cebola, que se diferencia pela produção biológica feita pelos produtores e agricultores da região. Sou produtor de cebola aqui de São Pedro de Sarracenos. Já produzo há seis anos. Esta cebola é uma cebola que se conserva até à primavera ou até mais tarde. Tenho aqui pessoas a comprar que dizem que ainda há um mês estavam a gastar cebolas que compraram aqui na feira. O facto de ser biológica também ajuda, mas a qualidade dela é o principal. Quem lá esteve encontrou a oportunidade para se deparar com um pequeno certame de expositores de variados produtos como doçarias, pão, licores, legumes, artesanato, entre outros. Esta é mais uma iniciativa que tem vindo a ser organizada pela Junta de Freguesia de São Pedro de Sarracenos em colaboração também com o município de Bragança e que, no fundo, apresenta aqui um produto típico desta aldeia que é precisamente a cebola e que representa aquilo que é a qualidade dos produtos que são produzidos no meio rural, numa perspectiva clara de dinamização económica do meio rural. Este tipo de iniciativas enquadra-se naquilo que é um programa de apoio do município a várias feiras como esta que acontecem em várias freguesias do Conselho e que são importantes porque, desde logo, têm uma componente social também diretamente associada, mas sobretudo naquilo que representa o seu ponto de vista económico e dinamização do próprio território. Por isso, temos de, obviamente, continuar a apoiar estas iniciativas e fazermos com que elas possam vir a ser reforçadas não só esta, mas outras que, entretanto, são organizadas e outras que, entretanto, vão surgindo, porque vão surgir ainda mais o que significa também que os nossos presidentes das juntas de freguesia estão atentos àquilo que é a realidade do seu território Estão atentos àquilo que é a necessidade de poderem dinamizar as suas aldeias e as suas freguesias e, obviamente, que este é um trabalho que compete a todos e, nesse sentido, continuaremos, em conjunto, a fazer um trabalho meritório, positivo, de dinamização, sobretudo do meio rural. Para aqueles que perderam o evento deste ano, a freguesia já está ansiosa para receber todos novamente no próximo ano, sempre com as cebolas, como rainhas do sérdamo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho